Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Franz Rezende e você está no canal O Azulejista. Pessoal, venho trazer uma novidade para vocês com respeito ao nosso curso O Azulejista. Nós vamos ter a participação de outros youtubers da construção também no nosso curso. Pessoal, só para vocês terem uma ideia do calibre dos parceiros que vão fazer parte do curso O Azulejista, nós temos o Wesley Pereira do Pulo do Gato, nós temos o Luiz do canal Vida Engenharia, Natan Santos do canal Natan Azulejista e o Patrick Domingues também do canal Domingues Construções. Também o Fábio 123 também vai fazer uma aula exclusiva aqui para o nosso curso de Azulejista online. E estamos convidando outros parceiros também para fazer parte desse grande projeto que é o nosso curso de Azulejista online. Então, se você quer aprender comigo e com todos esses parceiros que nós chamamos para o curso como ser um Azulejista profissional, não perca tempo e venha junto com a gente. O curso estava a ser lançado, falta detalhes para o lançamento do curso. Se você quer garantir a sua vaga, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link do nosso grupo de WhatsApp para interessados do curso O Azulejista. Cadastre-se aqui que você, junto com todos os membros desse grupo, vão ser os primeiros a receber o link para o curso assim que o curso for lançado. Agradecemos vocês por serem nossos inscritos e estar sempre apoiando o nosso canal e agora também estar interessado e apoiando o curso O Azulejista. Curta os nossos vídeos, deixe o seu like, comente, compartilhe, deixe seu comentário, novos comentários e se tornem novas matérias. Valeu galera, um abraço!